JM Design Gráfico. Experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo. Muito bem pessoal, na aula passada nós vetorizamos essa camisa e eu falei que nesta aula agora eu iria colorir essa camisa utilizando a ferramenta Mare. E nós vamos fazer isso então agora, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, vou selecionar a imagem, tá? E vou copiar, dar um CTRL D para copiar essa imagem, tá? Então eu vou apertar o sinal de mais. O sinal de mais ele duplica a imagem. Pronto, meu desenho deslocou-se aqui para a esquerda, tá? Só que eu não quero ele muito aqui em cima desse outro, tá? Vou desbloquear esse aqui então e vou trazer ele para cá. Vou colocar bem pertinho. Para eu poder ver mais ou menos o que eu vou estar fazendo, tá? Esse aqui eu não vou movimentar ele porque eu vou precisar dessa cópia depois, tá? Pronto. Agora eu vou selecionar esse objeto aqui do centro, ele não está colorido, ele está vazado. Vou pegar a ferramenta Malha, que é essa ferramenta aqui, ó. O atalho é a letra M. Ó, eu tenho uma malha. Só que agora vamos aqui, ó. Número de colunas, eu vou aumentar a coluna, vou colocar cinco colunas, seis colunas, tá? Olha a minha quantidade de malhas aqui. Pronto. E vou aumentar aqui a quantidade de linhas também. Colocar sete colunas e sete linhas. Vai ficar bom. Agora o que nós temos que fazer é, antes de começar a pintar, ajeitar essas linhas aqui, ó. Dar uma ajeitadinha nelas aqui, ó. Esses nozinhos que estão aqui. Ó. Esses nozinhos aqui eu posso eliminar ele, ó. Para não atrapalhar. Então eu dei dois cliques sobre ele, teimoso, né? Pronto. A gente pode ajeitar aqui, tá? Pronto. Só para dar uma ajeitadinha mesmo, bacana. Aqui também. Ó, aqui, ó. Está vendo que está aqui? Que a malha, com a malha você vai, tipo, moldar o seu objeto. Então você tem que já, já, já aconselhar você já, já, já ajeitar ela bonitinho aqui. Deixando ela fazer a moldagem, moldando o objeto. Tá? Pronto. Após moldar a sua malha direitinho, você vai vir aqui nessa setinha, pega a ferramenta mão livre, ó. Que tem a retângulo lá, você pega a mão livre. Aqui, ó. Vamos selecionar primeiramente a borda da malha aqui, ó. Pegando esses nozinhos de baixo. Vou pintar de 40% preto. Viu? Eu vou pegar das laterais, das duas laterais e vou fazer a mesma coisa. Vou contornar esses nós dos lados. Daqui, até aqui. Pintar de 40%. Ó, ok. Fazer a mesma coisa do outro lado. 40%. 40%. Ok. Então veja que eu pintei somente as laterais. O centro da camisa ainda não pintei, tá? Então agora pressiona a letra M para ativar a malha. Ou então clica aqui, ó. Ela será ativada. Ok? Agora vamos pintar as partes internas. Selecionar com a ferramenta mão livre, ó. Os nós de dentro. Ó. E vamos pintá-los. Deixa eu cancelar aqui, porque aqueles nós ali eu não queria selecioná-los. Queria selecionar somente os nós de dentro. Vamos lá. Deixa daqui para baixo, ó. Vou pintar de branco. Ó. Branco 000. Pronto. Clica aqui para a gente ver. Temos nossa camisa branca, tá? Que legal, né? Agora, é... Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Nas mangas, tá? Apesar dela estar aqui com essa cor, eu vou pintar de branco também. Por que que eu vou deixar branco? Porque depois você pode estar... Ter liberdade para mudar essa cor. Tá? Então, eu vou... Aqui selecionar a manga. Vou adicionar a malha também na manga. E aqui vamos aumentar ali, ó. Eu vou colocar com três colunas, né? E três linhas. Não, linhas eu vou colocar quatro. Três colunas por quatro linhas. Tá? Só que esse aqui... Deixa eu ver. Esse nó aqui ficou um pouco afastado. Eu vou afastar ele para lá, ó. Puxar um pouquinho para cá, que é para dar o volume. Né? Esse aqui, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar com a letra M. Pega a ferramenta mão livre. As bordas, né? Vamos pintar com 40%. Vamos lá, tá vendo? 40% só na borda. E aqui embaixo também. 40%, ó. Temos a manga pintadinha ali, né? Nós temos que pintar aqui por dentro. M. Agora aqui... Vou selecionar mais essa parte de baixo. Aqui, ó. Essa parte de baixo, eu vou pintar com um tom mais escuro. Vou colocar 60%. Porque é a profundidade da divisão, né? Da gola com a camisa. Então, eu coloquei aqui 60%, tá? Bom, o processo para pintar a outra aqui é a mesma coisa. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, enquanto eu faço essa outra aqui. Agora, pessoal, vamos fazer algumas dessas dobras aqui, para a gente estar colocando ali na nossa camisa. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta. Você pega uma ferramenta de sua escolha. Eu vou pegar aqui a Base Plane, que para esse tipo de objeto ela é melhor. E eu vou contornar a sombra, somente a parte escura, né? Que é essa parte aqui que nós vamos utilizar para fazer a dobra. Ó. E eu vou por aqui por fora, ó. Vou colocar até mais em cima ali. Pronto. Bom, aqui nós já vamos pintar logo. Então, eu já vou pegar aqui o conta-gotas daqui. Já vou jogar aqui. Já pinto com ele, né? Vou colocar ele lá em cima do desenho original. Desse aqui, ó. Vou pressionar a seta do teclado. Para ele vir aqui, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu remover o preenchimento, clicando aqui em cima. Só para eu poder observar direitinho aqui. E eu posiciono ele legalzinho aqui. Aqui está mais ou menos aqui. Pronto. Eu seleciono ele, pressiono a tecla Shift e seleciono a camisa. Vou em intersecção. Pronto. Eu tiro a intersecção daqui, ó. Aqui é a sombra. Vou colocar lá agora em cima da minha camisa aqui. Coloco aqui. Vou pegar o conta-gotas. Vou copiar o tom mais claro, que é esse aqui. Joga aqui. Vou remover o contorno, clicando com o botão direito do mouse no X da paleta. Vou pegar a ferramenta de gradiente. Vou colocar um gradiente aqui, ó. Levando a parte mais clara, que é essa parte mais branca, para cima, que é para suavizar o efeito do preenchimento. Só para suavizar as bordas, tá? Pronto. Pronto. Agora aqui embaixo, eu vou pegar a ferramenta de transparência. Nessa parte aqui, eu coloco um pouquinho de transparência aqui. Só que lá em cima eu não quero, então eu vou puxar isso aqui para cá, ó. Aí, quando eu puxo isso aqui, ó, para cá, eu elimino a transparência de lá, ó. Pronto. Vou colocar até onde eu quero que a transparência pegue. Bacana. Só que agora eu vou pegar esse objeto, vou aqui em bitmap, convertei em bitmap, ok. Vou aqui, clicar em ok, voltar em bitmap, vou em desfocar, desfocar de gaussiano. E aqui eu vou controlar o nível de desfoque, ó. Olhando sempre para a camisa para ver aonde vai ficar a boa dobra, tá vendo a dobrazinha lá? Você pode aumentar, pode diminuir, ó. Aqui, ficou legal, ó. Então, eu vou dar um ok. Deixa eu posso diminuir um pouquinho, mas... Deixar mais suave. Pronto. Ok. Pronto. Para facilitar o trabalho, você pode... Para ficar mais bonito, é bom você fazer diferente. Aqui, você faz a dobra de um jeito, aqui você faz do outro jeito. Mas para a gente ganhar tempo, eu vou duplicar essa dobra. Vou dar um CTRL D. Eu dupliquei. Vou jogar para cá. E essa aqui, eu vou jogar ela aqui dentro. Não sei se ela vai aceitar no preenchimento de malha. Vou lá, tipo, power clip. Dentro. Vou clicar aqui na malha. Ela não aceita porque é a malha, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse preenchimento. Deixa eu clicar aqui e colocar não. Dentro dessa cópia que eu tirei. Justamente por isso, eu já deixei essa cópia pensando exatamente nisso. Então, eu seleciono essa parte aqui da cópia. Vou apertar CTRL D. E vou trazê-la para cá. Ó. Eu vou puxar a sombra para ali. E vou colocar a cópia aqui dentro. Vou encaixar ela certinho aqui. Encaixar ela certinho. Pronto. Ela vai encaixar já. E agora eu pego e coloco essa sombra em cima dessa cópia aqui. Encaixar ela certinho. Deixa eu apertar a seta do teclado para lá, para a direita. Deixa a malha quietinha lá, tá? Vamos selecionar a sombra. Então, direito. Power Clip dentro. Fica aqui. Pronto. Tá vendo? Passa outra mesma coisa. Coloca aqui. Espelho aqui, ó. Tá? Coloca aqui na posição. Pronto. Vou deixar ela um pouquinho mais afastada aqui. Que aí a dobra fica um pouquinho diferente. Tá? Vou botão direito. Power Clip dentro. Pronto. Já colocamos a dobra. Seleciono essa aqui. Pessoal na seta do teclado agora para a direita. Ela vai voltar. A malha vai voltar para cima. Tá? Só que a malha tem que estar por baixo do desenho. Então, apertar Ctrl Page Down. Ctrl Page Down. A mesma coisa que eu vim aqui. O objeto. E eu vim aqui em ordenar. Recuar um. É o Ctrl Page Down. O atalho. Tá? Então, eu utilizei o atalho. Então, veja que está lá a camisa pronta e com as dobras. Tá? Olha só que bacana, né? E a mesma coisa que você pode estar fazendo aqui para colocar as dobras também na manga. Tá? Então, você vai pegar lá a peça que está ali. Você vai duplicar apertando Ctrl D. Tirei a cópia. Joga para cá. Ó. Vamos colocar aqui. Pronto. Ela está por baixo. Eu mando para cima e vou apertar Ctrl Page Up. Ctrl Page Up. Envia o objeto para frente. Vou pegar a outra. Vou duplicar apertando Ctrl D. Sempre vou deixar aquela lá intacta. Nunca vou mexer naquela. Vou trabalhar só na cópia. A prenda a gente sempre preserva o original. Eu vou colocar essa aqui por cima. Eu não terei dificuldade em encaixar ela no local porque ela está marcada a opção alinhar o objeto. Né? Ctrl Page Up. Ó. O objeto. Aqui. Ordenar. Aqui, ó. Lançar um. Para ela ficar à frente. Ok? E vamos colocar as dobras. Vou pegar aqui. Pronto. Pega aqui. Vou trazer para cima desse. Né? Vou posicionar aqui certinho. Ó. Vou posicionar onde eu quero que ela seja ela. Acho que aqui tem que subir um pouquinho mais. Deixa eu ver lá. Deixa eu subir um pouquinho. Coloca mais ou menos aqui. Pronto. Bacana. Agora. Vamos pintar. Corta gotas. Pega a cor daqui. Ali está RGB, ó pessoal. Não pode ser RGB não, tá? Vamos pegar ali 60% preto. Tá? Ok. Imóvel contor. Pronto. Vou pegar o gradiente. Puxo para cá. Só para lá em cima ficar um pouco mais suave. Aqui eu vou deixar mais escuro. Então eu vou escurecer um pouco a cor. Transparência na parte de baixo. Coloquei o gradiente em cima. Transparência na parte aqui de baixo. Né? Ó. Ok. Pronto. Agora vamos desfocar. Seleciono. Bitmap. Converte em bitmap. Bitmap. Desfocar. Desfocar de gaussiana. Né? Controla. Aqui, ó. Vou diminuir aqui no caso. Um pouquinho mais. Ok. Vou dar um CTRL D para duplicar. Eu pego a cópia. Vou jogar aqui. Vou espelhar aqui. Posicionar. Para fazer as dobras ali. Pronto. Tem as dobras nas mangas da camisa também. Agora vamos jogar dentro do Power Clip. Botão direito. Power Clip dentro. Cliquei aqui. Ok. Botão direito. Power Clip dentro. Cliquei aqui. Pronto. Tem a manga da camisa também com as dobras, né? Mas aí, pô. Mas aí cadê então o preenchimento de malha, né? Desse objeto. Esse objeto aqui. A gente vai deixar sem preenchimento. Ó. Viu só? Selecione. Sem preenchimento. Clique aqui no X. Bacana. Né? Olha lá. Tá lá as dobras. Ó. Só que bacana. Ó. Ó. Então aqui eu vou fazer manualmente. Vou dar dois cliques aqui, ó. Tá vendo que eu crio as linhas manualmente verde por ali, ó. Dois cliques. Viu que eu já criei? Tem a mesma coisa? Dois cliques aqui. Dois aqui. Mais aqui. Mais aqui. Pra gente pintar as laterais bacana, ó. Tá vendo? E agora vamos pegar a ferramenta. Mão livre. Seleciona as bordas, né? Vou pintar com 40%. No caso ali eu quero que elas tenham um destaque maior. Daqui. Então vamos ver aqui quanto eu vou colocar ali. 50%, tá? Fiquei a mesma coisa. Ok. Essa parte aqui de cima, é... Eu não quero que ela seja mais escura. Eu quero que ela seja mais clara. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou selecionar somente essa parte interna. E eu vou pintar ela bem de branco, ó. Tá vendo? Eu vejo dela ser mais escura, vai ser... Ela vai ser mais clarinha. Tá? Essa parte aqui. Ok. Aí já essa aqui, é... Essa aqui é outra coisa. Tá vendo? Então eu coloquei... O branco é 0% de preto. Então aqui eu vou colocar 10%. Ou 20%, né? Deixa eu ver aí. Ó. Pronto, ó. Coloquei 40%. Já vai destacar aquele branquinho que eu coloquei na ponta. Tá? Então aqui a mesma coisa. Branco. 100% na borda. Ó. E aqui eu vou acrescentar mais uma linha aqui. Vou jogar ela ali pra cima. Ó. Selecionar e vou pintar elas com 40%. Pronto. Eu terei lá, ó. Branco na borda e 40% aqui. Tá? Pronto. E agora, essa parte interna, a gente pinta todinho com branco. Que é pra ficar legal. Ó. Então, M. Né? Selecionar todas essas... Essas aqui, de dentro. Ó. São essas aqui, ó. Pinto de branco. Ó lá. Olha só que bacana, né? Bacana. Pra pintar a outra ali, vou utilizar o mesmo processo. Pra pintar aquele outro lado ali, tá bom? Então, já vou dar pausa no vídeo e já vou voltar com o restante pronto. Olha só, pessoal. O efeito realista que a gente conseguimos. Nós conseguimos, né? Ó. Aqui faltam alguns acabamentos que eu vou fazer depois. É só pegar a letra M e ir ajustando aqui a malha. Vai puxando nela aqui e você consegue, né? Fazer os ajustes. Mas vamos deixar esse aí pra depois, que o importante é ensinar a técnica pra vocês, tá? É... Agora, o que você pode fazer ainda pra dar um destaque? Você pode ainda adicionar um sombreamento embaixo desse objeto aqui. Tá? Então, o que você pode fazer aqui? Você pega a ferramenta sombreamento aqui, né? Entre sombreamento. Bem aqui, você escolhe uma pré-definição de sombreamento aqui, ó. Vou pegar um incandescente. É... Pequeno. Cadê? Esse aqui. Pronto. Já tá lá a sombra aparecendo. Mas eu quero que ela apareça um pouquinho mais, né? Tá muito... Então, eu vou escolher um tom mais escuro, porque aquele tom lá tá muito claro, né? Aí você vai ver agora a diferença. Olha só, pessoal. A diferença agora, né? Com essa sombra aí. Você pode ainda pegar aqui a sombra e mudar a direção. Da sombra também. Pegando aqui, ó, né? Eu vou colocar um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Né? Aumenta ou diminui a opacidade para dar mais volume lá atrás, ó. Eu puxo isso aqui, ó. Puxa pra cá, ó. Aqui. Tá vendo só o volume que dá aqui agora? Ó. Aqui eu posso diminuir também para aparecer menos e aumentar a opacidade. Aproximo ela mais do objeto, mas aumenta a opacidade dela aqui, né? Para ela ficar mais intensa. Como esse objeto aqui é irmão daquele, a gente faz o seguinte, ó. Eu vou selecionar esse. Vou clicar na transparência. Vou em copiar e eu clico sobre a sombra. Transparência não. Sombra aqui, tá? Clico sobre ela, ó. Pronto. A mesma sombra que eu fiz aqui foi aplicada aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima dessa sombra. E vou separar o grupo de sombra. E eu clico com o botão direito sobre ela ainda mais uma vez. E vou em Power Clip dentro e clico aqui na camisa. Para fazer o corte, ó. Para não ficar aparecendo ali por fora, né? Para não ficar esse nevoeiro aqui, ó. Tá? Então seleciono a sombra. Botão direito, Power Clip dentro. Ó. Separar primeiro, né? Então direito. Vai clico dentro, clico aqui. Aí eu vou deixar mais detalhes aí por sua conta. Você vai caprichar. A técnica você já aprendeu. Essa mesma técnica você vai aplicar a essas outras camisas. Tá? Bom. Ainda falta uma coisa importante aqui que você precisa saber também, né? Bom. Agora nós vamos deixar esta camisa aqui, ó. Editável. Para você poder mudar as cores dela sempre que precisar. Para isso, nós vamos pegar, tirar mais uma cópia dessa aqui. Tirar por parte. Primeiramente eu vou tirar uma cópia só dessa frente. Tá? Então vamos apertar Ctrl C ou Ctrl V que a gente tiver no notebook. Quem estiver no computador de mesa, aperte simplesmente o sinal de mais do seu teclado numérico. Sinal de mais, tá? Sinal de adição. Pronto. Eu vou usar, então, o sinal de adição do meu teclado do desktop. Tirei uma cópia e eu vou pressionar a seta do meu teclado para a esquerda. Uma vez, ela vai parar aqui, ó. Porque eu desloquei o objeto duas vezes para lá, lembra? Então eu vou apertar mais uma vez. Então duas vezes eu apertei e então ele vai parar aqui dentro certinho. Tá vendo que tá bem encaixadinho? Se você não tiver feito essa configuração de deslocamento, você pode arrastar o objeto manualmente e colocá-lo aqui dentro. Aqui por cima. Ok? Eu vou pintar esse meu objeto com a cor branco. Mas veja que esse objeto está por trás de tudo. Então eu preciso que ele fique à frente. O que eu vou fazer? Vou mandar ele para a frente de tudo, ó. Quer ver, ó? Objeto. Odenar para a frente da página. Que aí assim você consegue ver. E agora eu vou apertar contra o page down uma vez. Duas. Três. Vou apertar até ele ultrapassar e ficar na camada que eu quero que ele fique, ó. Tá? Ó. Vamos pintar ele aqui de vermelho para a gente observar. Não. Ok? Então essa é a posição que eu quero e preciso que ela fique, ó. Tá? Nessa posição. Se eu vir em objeto aqui, ordenar, ó. Contra o page upper. Que é para voltar. Avançar um e recuar contra o page down. Essas duas opções aqui, tá? Por que que isso é importante, ó? Eu vou selecionar essa cor. Você percebe que sumiu todo o meu preenchimento que eu tinha colocado por baixo. Mas aqui você vem aqui, ó. Em transferamento da transparência. Você vem aqui em normal. E você coloca aqui. Você pode utilizar a opção cor ou a opção multiplicação. No caso, eu vou utilizar a multiplicação porque a opção cor do preto e algumas cores não pega legal. Então eu vou no multiplicação. Olha só. Veja que agora aparece todos os detalhes do preenchimento de malha e das dobras da camisa bem suave. Aí vai ficar legal aqui. Nossa camisa aqui, tá? Bacana. Então eu coloquei a cor vermelha. As mangas eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a manga aqui, ó. Tá? Vou pressionar a seta do meu teclado, ó. Uma, duas vezes. Já fui para cima. Só que aqui onde é que ele está? Objeto. Vou ordenar para frente. Pronto. Vou pintar de azul só para você distinguir. Faça a mesma coisa com a outra ali. E vamos utilizar o método multiplicação. Seleciono com a transparência. Multiplicação. Ó. Seleciono aqui. Transparência. Multiplicação. Olha só. Tem uma camisa editável, tá? Posso mudar a cor. Sempre e quando eu quiser. Vou colocar as golas também. Já estão pintadas de azul, né? Pronto. Está tudo no modo Multiplay. Multiplicação. Qual que é a vantagem disso aqui? A vantagem é que agora você pode pintar da cor que você quiser, tá? Então, por exemplo, essa camisa você não quer ela vermelha. Quer que cor, então? Você vai clicar aqui. Ah, eu quero essa camisa... Está vermelha? Eu quero um verde. Olha lá a camisa verde, né? Aí você manda lá para o seu cliente. Ah, eu quero um laranja. Camisa laranja. Ah, eu quero camisa amarela. Camisa amarela. Está vendo? E assim você pode estar mudando tanto a cor da camisa como as mangas também. Vamos colocar a manga aqui. Vou colocar essa cor aqui, ó. Está vendo? Olha lá. Ó. Já mudou. Tá? Então, é legal. Você pode estar mudando e editando. Você agora tem a camisa editável, tá? Bom, para fazer isso aqui nas outras camisas é a mesma coisa. Então, eu não vou gastar tempo fazendo, tá? Eu vou selecionar essa mesma camisa. Vou apertar Ctrl D. Vou duplicá-la. Ó, percebe que quando eu duplico um objeto desse, eu consigo adquirir um novo tom de cor. Por causa do... Simplesmente por causa da multiplicação, tá? Então, se eu, por exemplo, duplicar essa cor amarela. Mais uma vez. Vou pressionar o sinal de mais mais uma vez, ó. Eu terei uma amarela, ó. Diferenciada. Então, é um recurso também que você pode estar utilizando, ó. Está vendo? Então, se eu, por exemplo, também quiser multiplicar essa manga aqui. Eu pressionar o sinal de mais, ó. Tem um azul, ó. Mais intenso aqui também, ó. Tá? Então, aí sim, você vai brincando, vai estudando as possibilidades daquilo que você pode estar fazendo com o seu projeto, sua arte, tá? Eu vou duplicar essa aqui mais uma vez. Mais um Ctrl D. E eu vou deixar essa aqui, vou pintar ela de vermelho, essa última aqui. Ó, tá? E eu vou pintar de vermelho, que é para a gente poder colocar um texto aí, para você ver como você poderia estar procedendo para você estar colocando um texto em sua arte. Ok. Então, eu vou pegar aqui, vou posicionar o mouse aqui do lado. E vamos fazer uns textos aqui rapidinho, só uma demonstração. Isso aqui não é uma criação de arte para camisa, tá? Isso aqui é uma, eu estou apenas ensinando vocês a vetorizar uma camisa que vai servir de mostruário. Vou pegar aqui a ferramenta texto, vou digitar aqui do lado de fora, vou digitar, por exemplo, aqui uma palavra aqui. Pronto, Jesus. Jesus te ama. Bacana. Agora, eu vou pegar aqui esse nome aqui, vou aumentar a fonte. Vamos colocar aqui em cima. E aí, ó. Meu peitoral. Vou pintar de branco, vou escolher a cor branca, né? Minha paleta de cores. E eu coloco aqui. Só que eu vou escolher uma fonte bem típica, bem legal. Essa aqui. Ó, fonte legal essa aqui, né? Pronto. Vou centralizar ela aqui em cima do meu texto. E vou pegar a outra, vou colocar aqui pequena. E essa aqui, maiorzinha do que aquela lá. Aumento. Bom, agora, essa mesma fonte aqui não vai ficar legal aqui nessa de baixo. Mas eu vou colocar tudo de branco e vou escolher uma fonte mais legalzinha aí. Pronto, né? Agora, essa do meio aqui, a gente pode colocar um logo, por exemplo. Vou aqui, vou pegar meu logo aqui. Vou colocar aqui, ó. Pegar esse aqui. Copiar. Vamos pra lá. Vou colar aqui. Colocar o logo aqui. Opa, não pode chicar, não. Meter ele aqui. Fica aqui no peito, ó. Né? Já tá aí. Vou colocar esse logo aqui, mas... O ideal, quando é arte pra camisa, não é bom você colocar, assim, objeto 3D, não. Porque se você for fazer isso aqui em serigrafia, não vai dar certo, tá? É, em serigrafia você trabalha mais com cores aí, é mais chapadas, né? Cores uniformes. Tá? Mas se você quiser fazer um 3D desse aqui, você pode mandar fazer, mas aí tem que ser em fotolito, né? Em fotolito aí você consegue fazer isso aqui. Tá? E agora eu vou pegar aqui o nome aqui. Vou copiar. Ok? Coloco aqui. Só que as cores da JM Design não tem amarelo. A JM Design, ela é vermelho e azul. Então, mas eu vou deixar o amarelo aqui. Vamos colocar o vermelho nas mangas, né? Tá vendo que é vermelho, azul e branco. Essas são as cores da JM. Vermelho, azul e branco, né? Então, logo a camisa não seria amarela. Mas nós vamos deixar o amarelo aí só porque é uma cor que faz parte aí da área do design. Então, eu vou deixar ele aqui só pra ilustrar a nossa camisa. Então, nós teríamos aqui, então, ó, uma camisa pra uma festividade com o nome Jesus, uma camisa aqui pra empresa JM Design Gráfico, uma camisa pra empresa de esporte, né? E aí, pra camiseteria, você não vai mandar a foto. Isso aqui é apenas um mostruário pra você ver como é que vai ficar a arte. Pra você ver como vai ficar a sua camisa e você poder, então, estar mostrando aí pro seu cliente. Bom, para a pessoa que vai fazer a camisa, você vai mandar assim, ó. Vou selecionar aqui a arte, isso aqui é a arte, né? Vou dar um CTRL G, vou agrupar. Vou dar um CTRL D, vou tirar a cópia. Isso aqui, ó, vai pra camisa. Tá aqui a camiseteria. Normalmente, eles pedem isso aqui no tamanho, na folha de papel A4. Geralmente, essa arte, você manda numa folha de papel A4, tá bom? Então, pega aqui a arte que vai pra camiseteria, vou copiar ela, vou criar um novo documento. Vamos criar um A4 aqui. Modo de cor, vou colocar um CMYK. Tá? Mas aí você, que geralmente pra impressão de CMYK, mas é bom você estar sempre se informando com quem vai fazer a sua arte, qual o modo de cor que eles vão usar. Tá vendo que a arte tá pequena, então eu vou ampliar ela pra preencher a folha A4 aqui, ó. Tá? Vou colocar uma cor que somente pra poder eu visualizar a arte, já que ela é branca, né? Vou colocar aqui a mesma cor da camisa. A camisa lá é azul, então eu vou colocar a arte aqui, a camisa vermelha. Colocar a arte vermelha, o background vermelho, tá? Vou mandar pra camiseteria lá. Aí ele vai colocar, só vai usar essa parte branca aqui. O fundo ele não vai utilizar. Pronto. Mas isso tem que ser tudo conversado, quem vai levar a arte vai conversar. A gente faz muito aqui pras festividades das igrejas, eu faço isso aqui o tempo todo. Tá? Então é necessário que você vá lá, converse com o pessoal da camiseteria, como que é o formato que eles querem em seu arquivo, você pega e manda pra eles. Aí você pega isso aqui, você vai clicar com o botão direito sobre essa fonte, você vai converter ela em curva. Pronto. Você converte em curva e manda pra eles essa arte em curva. Eles vão usar isso aqui e eles não vão usar a camisa, né? Camisa você pode até usar como modelo, né? Pra você dizer, não, eu quero esse modelo e a minha camisa pra ficar assim. Aí você pode, então, estar enviando a camisa que você já mostrou pro cliente, você mostrar também aí pra camiseteria que vai fazer pra você. Mas o objetivo dessa aula aqui não é ensinar a fazer a arte pra camisa, porque eu vou criar aulas específicas para serigrafia, onde eu vou ensinar a fazer as artes, tá? Essa arte aqui é mais pra você aprender a desenhar uma camisa realista e vai servir de mostuário aí pra você estar mostrando para os seus clientes, para os prestadores de serviço que vão prestar serviços aí pra sua empresa, tá? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo-aula. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça aí de dar o seu like para ajudar o nosso canal também no desenvolvimento do mesmo. e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí a oportunidade, vai, se inscreva aí agora e ativa o sininho receber notificações para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. É isso aí, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima vídeo-aula. Tchau! Tchau! Tchau!